E ele, na cidade de Troade, que é uma região anatolina, ele faz uma conexão portuária, prega em Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Todo o trabalho realizado aqui, nesta região, nos deu, bíblica e doutrinariamente, três epístolas. A carta que ele produziu aos filipenses, a carta que ele produziu aos tessalonicenses, a primeira e a segunda. A carta que ele produziu aos filipenses é uma carta de agradecimento pelo recurso enviado. A igreja de Filipos manteve Paulo em toda a região greco-macedônia e manteve Paulo também na cidade de Corinto, que era a região da Acaia. Paulo, muito agradecido, escreveu um epístolo agradecendo todas aquelas ajudas financeiras que ele recebera desta igreja, e depois vocês entenderão por que eu estou falando isso, enquanto aqui ele pregava o evangelho sem colocar qualquer barreira. Ele mesmo disse que com as próprias mãos trabalhava para anunciar o evangelho sem imputar na igreja a responsabilidade de mantê-lo, mas ele não é anjo, alguém estava mantendo ele no lugar da igreja. Então, ele escreve essa carta para a igreja de Filipos. Depois ele escreve o capítulo 2, se vocês fazerem uma leitura bem cuidadosa, você vai perceber que Paulo traz um aspecto de justificação. Preste atenção no pastor. Ele está se justificando os motivos pelos quais ele não estava com os irmãos ali. E é um tanto quanto complicado, porque quando ele colocou os seus pés na Acaia, ele ficou 18 meses. Logo, trouxe uma certa preocupação sobre os motivos pelos quais Paulo não teria ficado em Tessalônica três semanas. Você sabe que ele pregou a palavra lá três sábados, ele foi expulso, foi até Bérea, pregou uma semana, foi expulso de Bérea e veio para a região de Atenas, depois para Corinto. Sabendo ele que os irmãos estavam tanto quanto entristecidos, ele escreve essa carta, porque ele recebe o relatório de Timóteo. No capítulo 2, você tem algumas questões que precisam ser ponderadas, acerca das quais a maior parte introdutória eu abordei na semana passada. E o que nós vamos entender hoje? Primeiro, quais as marcas deixadas por Paulo durante a sua estada em Tessalônica? Agora, quanto tempo? Menos de um mês, mas ele deixou profundas marcas. Eu separei aqui pelo menos quatro marcas. A primeira marca, marcas de um trabalho memorável. É interessante que na nossa memória, atentai, você tem alguns lugares, alguns compartimentos dentro da sua cabeça que são interessantes. Aquelas informações que são secundárias e subjetivas, o seu cérebro descarta, porque ele não aguenta, ele não suporta acumular muitas informações. Por isso que você vai daqui para a sua casa depois do culto e você nem sabe quem passou por você, embora você tenha visto. Para que aquela pessoa que passou por você no caminho fique na sua memória, você tem que, de algum modo, interagir com aquela pessoa. Ou alguma fatalidade acontecer nesse caminho para que parta do lugar, da gaveta que se descarta, para uma memória mais curta e mais imediata. Aí você tem fixação. Então, Paulo ficou pouco tempo na cidade, mas diz a Bíblia que ele deixou um trabalho memorável. Olha aqui. Porque vos recordais. Ou seja, o meu trabalho entre vós está na recordação da vossa mente. Vocês podem ter se esquecido de muitas coisas, mas vocês se lembram, eu tenho certeza, do trabalho que eu fiz entre vocês. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e da nossa fadiga. É interessante que estas marcas são imprescindíveis na vida de um obreiro. A igreja olha para o obreiro e fala, eita, eu estou lembrando deste obreiro. Por quê? Porque é um homem de trabalho. A palavra labor, pastor Luiz, transmite a ideia de suor. E como se não bastasse a própria terminologia labor, você tem uma outra que é redundante, quase que uma redundância, labor e fadiga. Porque tanto fadiga é labor, como labor é fadiga. Paulo está dizendo assim, todo o tempo que vocês me viram, embora por três semanas, vocês me viram trabalhando, suado, pregando a palavra com labor. Então, o obreiro que deixa marcas na igreja, é o obreiro que trabalha. É o obreiro que se desgasta. Paulo disse aos coríntios, eu de muita boa vontade gastar-me-ei por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dizendo assim, o motor do meu amor em relação a vocês é o vosso ódio em relação a mim. Quanto mais vocês me odeiam, mais eu amo vocês. Então, o obreiro que deixa marcas na igreja é o obreiro que trabalha. Segundo lugar, marcas de atitudes irretocáveis que transpunham os limites do tempo. Olha, de como noite e dia labutando. Vamos repetir, noite e dia? Um, dois, três? Noite e dia. Esse era um obreiro que não media esforços para trabalhar. É de noite? Está lá Paulo trabalhando. É de dia? Está lá Paulo trabalhando. Ele não colocava barreira de acordo com o tempo para exercer a sua função. De noite ou de dia, Paulo estava trabalhando. E hoje, como nós procrastinamos? Deixamos para amanhã a responsabilidade do agora. Deixamos para depois. Irmão, preste atenção. Grande parte da solução que você precisa para mudar a história da sua vida não está nas mãos de Deus, mas na tua atitude. Tem gente que não levanta a cabeça. Tem gente que não levanta, não se disponibiliza diante de Deus para fazer algo extraordinário. Paulo está dizendo assim, não importa se foi durante o dia, durante a noite, vocês sempre me viram a tempo e fora de tempo trabalhando. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro lugar, marcas de uma pregação encorajadora. Olha que palavra maravilhosa, Rogério. À custa de nenhum de vós vos proclamamos o evangelho de Deus. É interessante que nós, os ocidentais, temos uma indubitável característica de colocar dificuldade na oportunidade. Qual é a dificuldade de Paulo empregar em Tessalônica? Ele não tem o que comer. Qual é a dificuldade de Paulo empregar em Tessalônica? Ele não tem a quem recorrer. O próprio Jasson, que tinha hospedado ele, lá entre as cidades de Filipe e Tessalônica, foi denunciado. Ele não tinha quem recorrer. Mas ele não usou a desculpa circunstancial para justificar a sua missão. Ele disse, eu arregacei as mangas, trabalhei de dia, preguei de noite, eu trabalhei de noite e preguei de dia, mas a dificuldade circunstancial não me impediu de trabalhar. Hoje a pessoa... Vamos, irmão. Eu não sei. É a diferença entre nós, orientais. Deus abre uma oportunidade, você enxerga a dificuldade. Na verdade, quando Deus cria uma dificuldade, é uma oportunidade que Ele está te dando e que os outros recusaram para você vencer e prosperar na sua vida no nome de Jesus. Repita comigo, irmãos. Eu preciso ver na lente de Deus. Diga graças a Deus. Quarta marca, marca de um propósito sublime. Aí Ele disse, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros. Sabe o que eu vejo aqui esse pastor? Eita, pastor calibrado. Eita, pastor arretado. Olha, eu vou ler de novo. Sois testemunhas... Olha o que eu estou falando. Sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. É interessante que a palavra credes, você tem ela aqui no versículo 10 e você tem ela lá na frente no versículo de número 13. Por que o povo creu? Porque a mensagem pregada por Paulo é facilitada na pavimentação do seu comportamento. Já imaginou Paulo na sinagoga pregando com a boca e de segunda a sábado despregando com a vida? Já pensou Paulo na sinagoga? Porque ele pregou lá três mensagens. Quantas, irmãos? Três. Quantas, irmãos? Três. Aí ele pregou fora. Claro que ele pregou fora. Eu estou trazendo um relato escriturístico. Lá diz que ele ficou lá três sábados e nos três sábados ele foi para onde? Para a sinagoga. Ele tornou pública a mensagem que ele veio trazer. Mas se ele desprega entre segunda e sexta o que ele pregou sábado com a vida, a mensagem de sábado não tinha efeito. Mas olha como é que... Oh, tobreira retada! Olha o que ele diz. O modo piedoso, justo e irrepreensível que eu falei. Não, que eu vivi entre vós. Paulo está dizendo, vocês me viram comprar, comer, vender, negociar. Vocês me viram viver a vida do evangelho antes de me ouvir falar do evangelho. Você pode dizer graças a Deus? Marcas de um propósito sublime. Agora, eu gostei, sabe, dessa parte? Porque ela é consubstancial o entendimento que eu tenho de Bíblia. Por exemplo, uma igreja recebendo a palavra de Deus com o objetivo de fazer com que nos tornemos dignos do seu reino. Eu vou fazer um trocadilho, semântico, e vou ler aqui, pastor Efigênio, para os irmãos entenderem, a parte B do verso 11. Para viver, diz, de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Eu vou repetir. Para viver, diz, de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Vocês conseguiram decorar isso? Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três. para viver-vos de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Como pastor? Está aqui. Uma igreja recebendo a palavra de Deus. Qual é o objetivo da pregação da palavra? Me fazer ser digno de viver o reino de Deus, a glória de Deus. Esse é o objetivo da pregação. Pregação serve para isso. E aí, na Bíblia, como é que está? Bom, quatro coisas são preponderantes. Primeiro, e sabês ainda de que maneira como pai a seus filhos. Primeira característica dessa exposição bíblica de Paulo é uma maneira pedagógica. A palavra pedagógica, ela vem de uma ideia. A Bíblia usa a palavra aio, a palavra aio significa paedagogos, de onde vem a palavra pedagogia ou pedagógico. Transmite a ideia de você pegar com as mãos uma criança de zero a dezesseis anos para fazê-la entender verdades que ela ainda não conhece. Já a palavra tutor serve para trazer a responsabilidade de alguém entre os dezesseis até o vigésimo primeiro ano de vida que não tem responsabilidade para administrar as finanças do pai. Lá em Gálatas, Paulo usa a figura de linguagem paedagogos, que é a palavra aio, e tutor para referir a lei. A lei de Moisés nos trouxe até a pessoa de Cristo, mas isso foi na outra exposição. Aqui Paulo está dizendo assim, olha, eu trabalhei com vocês como se vocês fossem meus filhos e vocês sendo meus filhos, eu sou o vosso pai. Então, o primeiro caráter dessa pregação é um caráter pedagógico. Note o cuidado didático de Paulo, cada um. E sabeis ainda que de maneira como o pai é seus filhos, a cada um de vós. Paulo olhou para a igreja e disse, vocês são meus filhos e eu os trato particularmente, cada um na individualidade. Tem filho, irmão, que merece uma lapadinha. Tem filho que merece uma lapadinha, Paulo dá-lhe a lapada, glória. Tem filho que merece o consolo, aí Paulo faz o seu papel de pai. O pai é assim, o pai que não é destalhado, aquele pai, aquele pai, o filho chega nele, pergunta para sua mãe, aí o filho vai na mãe, aquele não, aquela encebação, agora um pai sabe o que o filho precisa, não o que o filho quer, porque nem sempre o que o filho quer é aquilo que ele precisa. Sabe por que você pensa que Deus não está te dando aquilo que você deseja? Porque o que você deseja de Deus é uma resposta que corresponde ao seu desejo, só que a resposta que Deus está te dando corresponde à sua necessidade. Aí como a resposta de Deus para a sua vida não corresponde ao desejo, aí você está falando, Deus não está me atendendo, Ele já te atendeu faz tempo, o problema é que há um miato entre aquilo que você deseja e aquilo que você precisa e Deus vai dar aquilo que você precisa. Então Paulo está falando, eu preguei entre vocês como um pai administra seu filho. Então a primeira característica dessa pregação, a pregação pedagógica. Segunda, de maneira exortativa, olha o que Paulo fala, exortamos, só que a palavra exortação aqui, ela tem uma conotação diferente no grego da nossa palavra exortação. A palavra exortação traz a ideia de estar ao lado para encorajar. Então como que funciona isso, estar ao lado para encorajar? É assim, você vê uma grande dificuldade, você fala assim, vou desistir. Aí o pastor, diga glória a Deus, igreja, eu estou sentindo a presença dele, fala assim, levanta a tua cabeça, olha para cima, não desista, é de lá que vem a tua vitória, diz o Senhor Deus. Palavra exortação, na nossa terminologia, no nosso universo português, da língua portuguesa, você tem a palavra exortação como xingamento, briga, não, no original é, exortação é transmitir a ideia de alguém que está do seu lado para te fazer levantar a cabeça quando você quer abaixá-la, te fazer levantar da cama quando você quer deitar, te fazer andar para frente quando você quer ficar parado. E Deus está aqui nesta noite, revelando-se pelo poder dessa palavra. E você que está desanimado ou desanimada, Deus há de te levantar e o seu santo nome há de ser glorificado. Terceira característica, consoladora. Paulo disse assim, olha, eu estive entre vocês como pai a filhos, exortamos, consolamos, fazer sentir-se melhor, mas os encorajou a fazer coisas melhores. Essa palavra consolar aqui, ela não é só no sentido de consolar de dor, ela é no sentido de fazer com que pessoas sobre tensões possam produzir boas coisas e bons frutos. É a ideia da palavra consolação, produzir bons frutos e tem sentido, irmãos. Jesus disse assim, filhinhos, eu não vos deixarei, mas enviarei para vós outro o consolador. E o que o consolador faz? A própria Bíblia diz que ele nos assiste e assiste aqui tem dois sentidos, tanto assiste no sentido de expectação, como assiste no sentido de socorro, de observação. Você está para cair, ele estende a mão e ele te levanta, oh glória. Você está para desanimar, ele estende a mão no seu coração e te dá novo ânimo. Eu profetizo nessa noite, Deus levantará a sua cabeça e o nome de Jesus há de ser glorificado. Quarto lugar, de maneira admoestativa, Paulo disse, admoestando. E aqui sim, a palavra aqui é noutesia, que significa confronto. Essa sim. Essa sim. Agora, você viu que pai engraçado é esse pai? É um pai que cuida no sentido pedagógico, é um pai que cuida como um pai da gogos. Você viu que pai engraçado é um pai que exorta no sentido de não te deixar parar, é um pai que te consola no sentido de fazer você levantar a cabeça e produzir boas coisas, mas também é um pai que confronta. Você está errado. Você está errada. Não é assim o comportamento do crente. O comportamento do crente é diferente. Irmãos, nós estamos perdendo a nossa identidade. A igreja, ela adentrou-se dentro de um universo sincrético, tão fenomenológico que nós estamos perdendo caracteristicamente as nuances cristãs, as emblemáticas, os caracteres, as marcas de Cristo. Paulo deixou isso tão frisado, tão categoricamente frisado em vários aspectos da tradição romana. Por exemplo, quando ele disse eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele usou a figura de um escravo de uma família nobre que tinha a marca do seu senhor e que vai buscar lá no mercado uma encomenda do seu senhor e aquele que vendeu, que comercializou com o senhor fala, mostre-me a sua marca. O escravo tirava a sua camisa e mostrava a marca tal como se carimba um animal. A marca, sim, o escravo era. Paulo disse assim, eu sou escravo de Cristo, eu trago no meu corpo as suas marcas. Cadê a marca do cristianismo autêntico na igreja? Nós estamos vivendo numa época de nominalismos cristãos, irmãos. Irmãos, cada gente, às vezes eu posto um vídeo na internet, é uma chuva de crítica, principalmente, uns vídeos mais perentórios, mas quem não está pronto para ser diferente, não vai, se você for ser medíocre, meu irmão, você vai ficar nessa esfera aí mediana. E quanta gente que é, eu sou pastor, eu sou teólogo, você vai olhar o perfil do cidadão, meu Deus do céu. Meu irmão, eu vim, foi lá do Nordeste, em 1997, eu vi pastor passado, você não sabe o que é que eu vim, não. Aí vem uma pessoa aqui, porque não sei o que, não, querido, nós precisamos voltar às origens do Evangelho genuíno e o poder do Espírito Santo, a de voltar a manifestar nesta casa e nesta igreja e Deus levantará homens e mulheres fiéis. Nominalismo, sincretismo, miscigenação, pragmatismo, eu não sei o que vai virar a igreja do Senhor. Então, estas são as marcas de uma igreja que recebe a palavra de Deus. Agora, o versículo de número 13, olha aí, olha aí, meu Deus, é dinheiro para nós. Deixa, desliga aí. Não, deixa para aí. Eu não sei de quem quer, depois vocês passam aqui quem está gravando, depois eu vou editar essa parte. Na transmissão, não tem jeito. Quando pega um, como é o nome, um negócio, é da transmissão, na hora que está na minha mão, eu apago, eu deixo só bonita, até eu fico magro, Glória. Quando eu edito, eu falo, Senhor, até eu quero ficar magrinho, bonitinho, mas, transmissão, não tem jeito, o cabo é gordo mesmo, não tem jeito. Uma igreja com base na palavra. Então, pastor, já que a palavra trabalhou pedagogicamente, exortativamente, de forma consoladora e administrativa, como que ficou essa igreja? como que essa igreja ficou? Essa igreja batuta, pancada de dar em demônio, como que é? Está na Bíblia, olha aqui, exemplo, olha como é que ela ficou, outra razão, ainda temos nós. Vamos repetir, outra razão, ainda temos nós? Um, dois, três. Outra razão, ainda temos nós. Porque Paulo já tinha agradecido a Deus pela igreja, e agora, novamente, e é engraçado que essa igreja é tão marcante para Paulo, assim como Paulo é marcante para a igreja, que o comportamento da igreja faz com que Paulo volte a saudação duas vezes. Porque lá no capítulo 1, no versículo 3, ele disse, eu dou graças a Deus pela operosidade da vossa fé, eu dou graças a Deus pela abnegação do vosso amor, e eu dou graças a Deus pela firmeza de vossa esperança. Ele já tinha dado graças a Deus. Agora, de novo, ele está dando graças a Deus. Por quê, pastor? Que tendes vós recebido a palavra. Vamos repetir, tendes recebido a palavra no 3, 1, 2, 3. Tendes recebido a palavra. Então, a primeira característica desta igreja é que ela é uma igreja ávida pelo conhecimento de Deus. Você pode dizer graças a Deus? Essa igreja é ávida pelo conhecimento de Deus. Irmãozinho, não é fácil você ter uma igreja ávida pelo conhecimento de Deus, porque a igreja cristã brasileira, dentro desse evangelicalismo catastroficamente nacional, tem sido ensinada a sentir, não a pensar. A média de leitura entre os brasileiros é de 4,9 livros anuais, sendo que 2,8 são concluídos. A pessoa pega um livro de capa a capa. E, ainda assim, por causa dos cristãos que leem mais do que as pessoas que estão lá fora, até por causa do convívio com a Bíblia. Se não fosse, o cenário era catastrófico. Quer coisa pior do que isso? As estatísticas dizem que de um auditório de 100 pessoas, apenas 7% das pessoas que escutam compreendem corretamente aquilo que o pregador, o orador está ministrando. As pessoas abusaram o conhecimento de Deus e abusaram sem experimentá-lo. Eu não sei quantas vezes eu, Presley Camargo, ouvi dos meus tutores, não por maldade, porque todos me amavam. Presley, ninguém quer saber disso. Presley, esse assunto é desnecessário. Esse assunto a igreja não precisa saber. Aí, com essa multifacetação docente de pessoas desqualificadas no altar da igreja, produziu um público estupidificante que gosta de sentir, mas não quer pensar. Por isso que qualquer mensagem enlatada que tenha retórica, oratória, manipulação e hipnose leva a igreja à loucura. ainda que o seu orador seja uma pessoa devassa, profana e mundana, como eu já vi diversas vezes. A igreja não quer pegar um texto bíblico para ler, para compreender. Como é que é? Por que esse texto está escrito? Por que esse texto foi colocado dessa forma? Como que esse... Porque, irmãos, quem escreveu a carta de Paulo... Quem escreveu a carta aos coríntios? Fala. Aos romanos? Aos efésios? Essa carta? Aos gálatas? Então, se o autor é o mesmo, por que as cartas são diferentes? Gente, vocês têm que tentar pensar por que para isso escreve assim e para que ele escreve assim? Você tem que tentar entrar dentro da história da igreja. Você tem que se ver com os pés cobertos da poeira, da Macedônia, igual eu faço quando eu estou lendo. Senão, vocês não entendem, mas essa igreja, três pregações só, eles receberam com avidez. Sabe o que é avidez? Exultação. É culto e doutrina, ô glória. É escola bíblica dominical, ô glória. É para sentar e para aprender, ô glória. Essa igreja que glorifica quando senta para pensar, ela vai correr e vai correr longe, porque Deus vai abençoar ela. Segunda coisa que essa igreja deixou imprimida, uma igreja dando ouvidos ao seu pastor. Ah, eu vou puxar, senhor, eu fico caladinho, mas quando pega um texto, olha aqui, tendo vós recebido a palavra que, eita, ô glória, eita, eu vou cortar o facão, repita comigo, de nós, não fala alto, irmão, fala de nós, ouvistes, uma igreja que dá ouvido ao seu pastor. É, é, irmão, estamos vivendo uma época. Ah, irmão, mas o pastor do YouTube, ele é tão bom. Olha, irmão, você manipula ele de todo jeito. Se ele fala muito lento, é só você pôr na velocidade 1.2, ele vai acelerar um pouquinho. Se ele tem uma, 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 uma voz, assim, mais alta, é só você abaixar o volume. Ele está no seu formato. Você quer alguém que fala alto, você põe quem fala alto. Agora, aqui não. Aqui, a lacraja, a embalagem é essa aí mesmo. É você olhar para mim e me suportar e eu olhar para você e te suportar e nessa capacidade que você tem de me tolerar e eu de tolerar você, o caráter dele é formado em nós para a glória do nome dele nas nossas deficiências. O que é unidade? Unidade é a capacidade que eu tenho de me completar na perspectiva do outro ainda que ele seja mais vulnerável do que a mim. O que é unidade? É a oportunidade que nós temos de tramar juntos apesar das nossas diferenças. Você aprende isso na internet? Você aprende isso congregando à distância? Não! Você aprende isso dentro da igreja. É aqui que tem uma pessoa para pisar no teu pé e sempre terá alguém para pisar no teu pé, para reclamar do teu cabelo, do seu perfume fedorento, que só você acha, cheira. Aqui sempre tem um problema, mas acima de todas as coisas tem o amor de Deus manifestando em nós e por meio de nós e o seu santo nome sendo adorado. É assim, meu irmão. E assim a gente vai crescendo, vai desenvolvendo e o nome de Jesus é glorificado. Paulo está dizendo assim, olha, vocês sabem que eu estive aí, às pressas tive que correr, mas o pouco que eu falei foi o suficiente para vocês darem ouvidos. Ah, eu estou falando há muito tempo, irmãos, aqui sobre unidade, união, comunhão, mas as pessoas não querem entender às vezes. Ô, irmão, hoje é nove horas? Meu Deus, Senhor. O caminho, repita comigo, o melhor caminho é o da obediência. Vamos por três aqui, faltam seis minutos. Uma igreja que crê que a pregação é o meu de comunicação da palavra de Deus. Irmão, eu pus um vídeo na internet, o seguinte, como escolher uma igreja para congregar? Aí eu resgatei uma ideia da reforma protestante. A reforma protestante caminhou na seguinte ideia, de que uma igreja ideal para se congregar era uma igreja onde havia o exercício de uma boa administração dos sacramentos, uma boa administração litúrgica e uma pregação expositiva. Essa era o padrão de uma igreja boa para se congregar. Diversas pessoas entram no canal lá do Instagram e perguntam, pastor, mas como que eu faço para encontrar essa igreja? É simples, irmão. Abra a sua Bíblia aí nos seus lombos, escute o que o pastor está falando, veja se corresponde com aquilo que você está lendo. Aí, pastor, e essa igreja aqui vai ser a beleza aqui. Irmão, aqui se essa igreja for perfeita e ela não é perfeita, ela não será perfeita e nós não queremos uma igreja perfeita. O que é isso? Nós não queremos uma igreja perfeita. Porque a minha perfeição cristã se aperfeiçoa na sua imperfeição. É a imperfeição dos meus irmãos que dá a minha oportunidade de me aperfeiçoar em Cristo. Como eu poderei amar a voz se eu não tem quem me odeie? Como eu poderei abraçar alguém se não tem quem me impune? Abraçar quem me abraça? Elogiar quem me elogia? Andar com quem quer? Só quer andar comigo? Isso os fariseus fazem. Jesus está dizendo coisas mais importantes. O ambiente da imperfeição é o ambiente onde Deus te põe para formar em você a natureza perfeita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pastor, chegue uma igreja perfeita. Não entre nela. Você vai estragá-la. Igreja perfeita, irmão. Sabe onde é que vai ser? No céu. Oh, aleluia. Diga graças a Deus. Uma igreja que crê que a pregação é o meio de... Eu já estou aqui. Que é o meio de comunicação de Deus. Como em verdade é a palavra de Deus? Eles creem? Ah, tá. Foi por causa disso que eu falei, tá certo. Capitei, Senhor. Obrigado. E o que essa igreja é? Uma igreja que crê que a pregação é o meio pelo qual Deus fala com o seu povo. Aí, irmão, você pensa que a Bíblia é uma caixinha de promessa? É, me dunite. Aí é uma lapada, né? Uma lapada. Não é uma Bíblia, não é caixinha de promessa, não. Deus guia o seu povo por meio da pregação da sua palavra. Por meio da sua palavra. Tu pode ter visões, pode ter sonhos, mas tudo aquilo que você tem que é metafísico, que é transcendente, deve ser consubstanciado pelo poder da palavra. Olha aqui para mim. Eu morei em rancho de profeta. Com 17 anos de idade, eu morei em rancho de profeta. Sabe quantas profecias eu escutava por dia? Você não tem nem noção. Sabe quantas vezes eu casei sendo virgem? Não sei nem quantas. Toda santa mulher de Deus que eu morei em rancho de profeta, que tinha uma filha bonita, feia, magra, gorda, morena, branca, azul, qualquer cor, e que ia olhar para mim esse missionário, ela vai casar com mim. É meu servo. É isso que eu tenho te preparado para ti. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? Sabe por que eu nunca tombei? Porque eu li a palavra de Deus. Eu escrevi com as minhas mãos o Novo Testamento. Eu decorei, eu tentava decorar isso aqui. Tudo que eu escutava, pastor Luiz, eu colocava para fazer o crivo aonde? Eu não estou julgando o profeta, eu estou julgando a profecia. Eu colocava aonde? Irmãos, olha para mim. O referencial da sua vida não é a profecia, não é sonho, não é visão. O referencial de Deus para a sua vida está escondido na palavra de Deus. Se tu tem sonho, tem visão, tem profecia, escravize aquilo que você vê, a palavra. Passou no teste da Bíblia, passou para você, e o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Não passou, rejeita. Você está ouvindo isso, diga glória a Deus? Um assunto ruim. Quarto lugar, eu termino aqui, e a gente vai colocar, eu coloquei aqui seis verdades esclarecedoras do 14 ao 15, ao 16. Mas só semana que vem. Uma igreja que se deixa moldar pela palavra. O pastor Luiz, olha, ela recebe o conhecimento da palavra, olha para você ver, ela escuta as verdades da palavra por intermédio de uma pessoa de confiança, olha só, uma igreja que crê que a pregação pregada por alguém de confiança é a palavra de Deus, e por conta disto, uma igreja que se deixa ser moldada, moldada pela palavra, está aqui, está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, vamos repetir esse clichê. Repita, a palavra só opera em quem crê. Pronto. Eu não creio, pastor. Irmão, eu tenho, irmãos, eu vou falar para você que tem gente aqui na igreja que nunca me ouviu pregar. Ele nunca me ouviu pregar. Eu vou te falar para você por quê? Porque tem um cadeado, um pré-conceito, um conceito pré-estabelecido, definido. Ele começa a me ouvir, nos cinco primeiros minutos, ele não faz sentido para mim, aí ele desconecta a cabeça dele. Aí ele desconecta, ele não suporta. Ele não suporta pensar cinco minutos, você é capaz de fumaçar, tal e tal, como aquele chaminé daquele trem que andava no século XVII, sabe? Você polui a cabeça. Mas se você suportar, irmão, cinco minutinhos só, quando eu extrair desse texto, aplicar verdades eternas da sua vida, essa palavra vai produzir um molde espetacular no seu coração. Porque essa palavra não é minha, essa palavra não é nossa, essa palavra vem da boca do Deus Todo-Poderoso que criou os céus, que criou a terra e ele tem poder de mudar a sua vida. Aleluia! Aleluia! Nós temos que voltar a apaixonar pela palavra de Deus. conhecer quem Deus é, sermos ávidos por um avivamento bíblico, por um avivamento doutrinário, pelas verdades que estão se diluindo com o passar dos dias nas igrejas. E outra coisa, essa ideia veio dos Estados Unidos da América, assassinar os cultos de ensinamento bíblico, transformando eles em um edu-orship, onde 90% da interação com o público é musical e apenas 10% ministrativa. As igrejas estão acabando. Nós não conseguimos formar o caráter de Cristo em ninguém, se não for por ele mesmo sendo falado, porque ele é a palavra de Deus. Ah, se as canções hoje fossem bíblicas, cristocêntricas e doutrinárias, beleza, mas não são. Eu não sei, quando Frederico o sábio escondeu na Saxônia Lutero, o castelo, eu confundo com o castelo de Vornos, mas o Vornos foi a dieta, a dieta de Vornos. Eu não sei falar alemão, mas é por aí. Um dos bispos que era contra ele dizia assim, pior do que sua teologia são suas canções. Ah, hoje tem canção de Lutero e é teologia pura. Mas as canções de hoje, mãe, o quê? Ele pega três frases, repete 150 vezes o refrão, hein, fecha os seus olhos, eu não sou contra, não, fecha o seu olho, abre o seu olho, fica de pé, não importa isso, não. Mas cadê? Cadê a Bíblia? Cadê Jesus saindo na composição musical? Cadê o poder da glória de Deus confrontando o pecado? Cadê Deus ressignificando o caráter, trabalhando e moldando vidas? Não tem, por que não tem? Porque não tem palavra de Deus sendo pregada que seja por música ou pregação. Porque quando a palavra é pregada, acontece isso aqui, uma igreja que se deixa ser moldada pelo poder da palavra. Olha o texto, está operando eficazmente em vós, todos aqueles que crezes. É o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Você está ouvindo? Diga glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje você não está podendo falar, não, porque o povo pega um corte, um corte da gente, e aí eu vou falar, meu amigo, vocês não sabem, mas eu sei do que eu passo. Eles pegam um cortezinho desse tamaninho, descontextualizado, e viram aquela confusão toda. Mas eu sei o que está por detrás da sonografia, da sonografia gospel. Eu sei o que está por detrás. Eu sei o que está por detrás. Apenas o comércio, apenas o lucro, no Deus, não tem, não tem. Irmãos, ano atrasado, a composição cristã que mais tocou nas rádios foi a composição feita pelo mesmo autor, que no mesmo tempo fez as três composições que mais tocaram no carnaval. Aquela música lá que vocês gostam dela, eu esqueci, todo mundo gosta dela, ela é bonita mesmo. Eu fico assim, não sei se eu, será que eu canto? Não é o nome? Aquela? Não sabe se você está aqui, mas você está chorando, é, está chorando por quê? É Deus cantando para você. Música que faz sucesso é Deus cantando para você. Deus cantando para você é bacana, porque o povo sente bem. Deus, afinal de contas, Deus está cantando para mim. Então, é muito bom Deus cantar para mim. Aquele cidadão que compôs essa música, no mesmo tempo compôs as músicas que mais tocaram, as três que mais tocaram no carnaval da Bahia. A gente fica sem saber o que faz. É Deus abrindo uma porta? É Deus falando no coração? É Deus chamando a pessoa? Não sei. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas também diz que de uma fonte amarga não jorra água, então você tem que aprender a conviver com as tensões textuais. eu fico sem, eu fico assim. E eu que escrevi 16.500 artigos gospel quando eu tinha o site baúgospel.com.br, eu sei o que está por detrás. Então, eu fico, eu fico preocupado. Fico preocupado. Quem que Satanás era no céu, gente? Quem que ele era no céu? O regente de quê? Você tem uma coisa que o bicho entende, meu irmão. É de música, de regência. Tem uma coisa que o diabo entende de música. A adoração. O diabo, Satanás, orquestrava a adoração. Será que ele não está envaidecendo a igreja ao ponto de influenciá-la? Porque, irmão, uma coisa é fato. Se o diabo não te derruba, ele te empurra. Não se engane com o diabo, não. Se ele não te derruba, ele te empurra. Eu fico muito preocupado. Eu oro muito a Deus para que Deus guarde a igreja debaixo do sangue do seu poder e da luz da sua palavra no nome de Jesus.